Olá, nós já vimos que qualquer evento acústico consiste em três etapas, a fonte sonora, o meio de propagação e o receptor. No vídeo anterior, nós tratamos de fontes sonoras. Nesse vídeo, nós vamos falar do meio de propagação. E para isso, nós vamos assumir o meio acústico mais comum entre nós, que é o ar. Imaginem que a atmosfera é como se fosse um oceano de ar. E esse ar pesa, ele tem uma massa. É por isso que ele exerce uma pressão sobre nós, como a água exerce uma pressão em nós no fundo do mar. A pressão que o ar exerce sobre nós é conhecida como a pressão atmosférica. E no nível do mar, ela vale a casa de 100 quilo pascal. Agora, o que é o som? O som são pequenas variações nessa pressão atmosférica. Os sons mais fortes que a gente consegue escutar, aqueles que já nos causam dor, são da ordem de 30 pascal, ou seja, 4 ordens de grandeza menor do que a pressão atmosférica. Já as menores variações de pressão que nossa orelha consegue perceber, são da ordem de 20 micropascal, ou seja, 10 ordens de grandeza menor do que a pressão atmosférica. A gente está falando de uma variação muitíssimo pequena. Mas quando eu estou falando de variação, o que significa isso? Na verdade, a gente está falando de ondas. Então vamos agora conversar sobre o que são ondas. Ondas são uma maneira de se propagar energia sem necessidade de se transportar massa. Deixa eu explicar melhor. Se eu chuto uma bola, essa bola vai transportar a energia da minha perna, a energia do meu chute. Só que ela leva a própria massa junto. Já se eu ligo um subwoofer ou um alto-falante, a energia sonora da membrana, que está logo na frente da membrana, vai se transportar e vai ser percebida na orelha do receptor. Mais um detalhe importante é o seguinte, a partícula de ar que está se movendo próxima à membrana do alto-falante não é a mesma que vai se mover próxima da orelha. Não existe uma transmissão ou um transporte de massa de ar pela onda sonora. Além da assim, ainda falando de ondas mecânicas, Falando de ondas mecânicas, a gente pode dizer que as oscilações podem ocorrer tanto na direção transversal à direção de propagação da oscilação, quanto na mesma direção da oscilação. A primeira é conhecida como uma onda transversal. Já a segunda é conhecida como uma onda longitudinal. E qual tipo de onda mecânica vocês acham que o som é? Bom, o som é uma onda longitudinal. A fonte sonora cria regiões de compressão e rarefação no ar. Ao comprimir uma região do espaço, as moléculas de ar ali presentes querem voltar ao seu estado de repouso. Então o que elas fazem? Elas acabam comprimindo as moléculas vizinhas para que elas voltem ao repouso. Isso gera uma frente de onda, que oscila na mesma direção da propagação da onda, como esse vídeo tinha mostrado. Então, se nós lembrarmos do vídeo anterior do sistema massa-mola, aquele vídeo tinha uma frequência de oscilação. Essa frequência de oscilação era conhecida como frequência temporal. Mas aquele sistema massa-mola, ele não se movia no espaço. Já a onda sonora, além dela variar no tempo, dela oscilar no tempo, ela também oscila no espaço, ela se propaga no espaço. A distância necessária para a onda se repetir, para ela repetir o seu comportamento, é o que a gente conhece como período espacial. Isso tem o nome de comprimento de onda. E a gente representa pelo símbolo λ. Por outro lado, a quantidade de ciclos que eu tenho dentro de uma unidade de distância, ou seja, isso daí é a frequência espacial dessa onda, é conhecida por número de onda. E é representado pela letra K. E a frequência espacial, ela se relaciona com a frequência temporal. Como? O produto da frequência temporal e do período espacial é constante. E não é uma constante qualquer. Essa constante é a velocidade do som, que depende do meio. Então, para meios rígidos, ela é mais alta. Para meios líquidos, média. E para o ar, para meios gasosos, mais baixa. No nosso caso aqui, na atmosfera, numa temperatura na ordem de 20 graus, ela é na casa de 340, 343 metros por segundo. Bom, até agora a gente estava falando de ondas unidimensionais. Mas no mundo real, é muito mais comum nós encontrarmos ondas tridimensionais. na figura aqui, a gente tem o exemplo de uma onda esférica, que se propaga a partir de uma onda, uma fonte pontual. Ela é uma boa aproximação de fontes compactas, tá? Se eu tenho uma fonte qualquer, mas ela é muito menor do que o comprimento de onda, essa propagação esférica é uma boa aproximação dela. Além disso, até o momento a gente está falando de sons provenientes de uma única fonte. Mas se eu tiver sons vindo de mais de uma fonte, como que eles se comportam? Via de regra, eu posso somar as ondas para gerar uma nova onda. Só que, se eu tiver na mesma frequência, vai depender da relação de fase entre elas, para eu saber se eu vou ter uma interferência construtiva ou destrutiva. Então, se eu tiver duas ondas com a mesma frequência e mesma relação de fase, elas se somam e dobram a amplitude. Agora, se elas estiverem em oposição de fase, elas acabam se anulando e eu elimino o som. Isso daqui é o exemplo famoso do controle ativo de ruído. É criar o antissom ou o som com a fase inversa. Se as frequências não forem exatamente iguais, mas se elas forem próximas, a gente pode ter um outro efeito aí, que é o efeito do batimento, que é como se eu tivesse interferência construtiva e destrutiva, dependendo do instante de tempo. Por fim, até o momento, a gente está assumindo que as ondas estão se propagando no campo livre. Mas se essa onda estiver confinada dentro de algum espaço, ela vai acabar batendo numa parede e sendo refletida. Então, ela vai e volta, que é o que a gente está mostrando aqui nessa figura. A superposição dessas duas ondas, incidente e refletida, resulta numa onda que não se move, conhecida como uma onda estacionária. Bom, eu acho que com isso a gente viu as principais características para entender um meio de propagação sonora. No próximo vídeo, nós vamos olhar o nosso principal receptor sonoro, que é a orelha humana. tchau. Tchau.